Ó, eu juro que tentei arrumar a cama pra vocês, mas os gatos eles tem uma mania de... Ah, tá arrumado? Deixa eu bagunçar aqui. Burra! Hello! Oi, 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 oi! Uma curiosidade antes de começar esse vídeo, a palavra oi em coreano é pepino. Então, pepino! Acho que eu vou começar a dar oi pra vocês assim. Pepino! Como vocês podem ver no título, eu vou contar pra vocês como é que é ser estrangeiro, ou a minha pessoa, como é que é ser angélica estrangeira na Coreia. Pra começar, num balanço geral aí, é bom ser estrangeiro na Coreia, porque agora vem o porquê, né? Tem seus pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos. Acho que o principal ponto positivo é de que, já que você é estrangeiro, você pode tudo. Agora vamos explicar o que é esse poder tudo. Como você não faz parte da cultura, porque, eu não sei se você sabe, mas aqui, 90% da população pra mais é coreano. 90% das pessoas tem o olho puxadinho, tem a mesma altura, tem o mesmo tipo de cabelo, é todo mundo dentro do mesmo formato. Tem até aquela piada ridícula lá de dizer que todo asiático é igual. O que eu discordo, mas eu entendo. Porque, realmente, é o mesmo tipo de pessoa. Você vai ver todo mundo o mesmo tipinho. Então, acaba que todo mundo é parecido. Então, quando você vê uma pessoa assim, que não tem traços asiáticos, você é tratado exatamente como um turista. De vão te ajudar mais, você vai nas lojas, já tentam ou falar em inglês, ou falam mais devagarzinho. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo já, eu tenho uma amiga, uma amiga brasileira, que ela tem traços japoneses. A família dela, toda a descendência dela inteira é japonesa, ou seja, ela tem um rosto asiático e ela mora aqui. Só que ela é zero asiática, ela é 100% brasileira de personalidade. Só que, quando ela vai em algum lugar, o que já aconteceu comigo, que eu já fui com ela, começa a falar em coreano com ela, pergunta as coisas em coreano. Ela já mete o inglês no meio, já, hi, don't speak Korean, que ela já começa a falar inglês pra mostrar. Eu não sou coreano, só que, por ela ter os traços coreanos, as pessoas já esperam que ela seja coreana. E, da mesma maneira, ela me contou que teve uma vez que ela tava usando vestidos, assim, sem alça, e uma vé, uma ajuma, começou a bater no braço dela, assim, tipo, tava, né, mostrando. Não sei se você sabe, mas isso aqui na Coreia é muito sensual. Esse ombro aqui é muito sensual. E ela tava usando, assim, sem manga, e a velha começou a bater no braço dela, assim, do tipo, você deveria estar usando alguma coisa pra cobrir. Só que, se você é estrangeiro, você pode usar mostrando, assim, você pode, tipo, usar decote, que não pode, né, não pode. Porque, se você poder, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você vai ser mais encarado. Aqui, você faz o que você quiser, entendeu? E as pessoas, elas olham pra você e falam, Ah, tá assim porque é estrangeiro, né? Ou, ah, tá mostrando um porque é estrangeiro. Ou, tem vitiligo porque é estrangeiro. Ah, tá usando um cabelo verde, com roupa transparente, tutu, bailarina, salto, 30 metros? É porque é estrangeiro. Por você ser estrangeiro, você tá meio que... Você tem um passe livre pra você ser quem quiser. É, você ser quem você quiser. Então, você pode usar o estilo coreano 100%, usar lente de... Lente de contato colorido, você pode usar as roupinhas coreanas, ou você pode ser 100% estrangeiro. Ninguém, ninguém. A mínima, você pode ser quem você quiser, se você é estrangeiro. Se você é coreano, espera-se que você haja de uma certa maneira. Por exemplo, tem dois tipos de discursos, eu não sei se você sabe. Se você termina um verbo... Sim, no final das frases, vem um verbo. E se você termina ele de um jeito, você tá falando com pessoas que são da sua idade, ou mais novas, ou seus amigos. Se você termina ele de outro, você tá falando com pessoas mais velhas, que você respeita, que você não tem um relacionamento. Se você é estrangeiro, meus professores mesmos, minhas professoras lindas, maravilhosas, queridas, se eu esqueço e acabo falando do discurso informal com elas, ela é de boa, entendeu? Ou elas fingem que nem ouviram, assim, ou elas te corrigem, assim, com todo o amor do mundo, assim, é... Ah, não é assim, é assim. E você, ah, desculpa, não, tudo bem. Só que se você é coreano e você faz um negócio desse... Os estrangeiros, eles não precisam ter tanto cuidado quanto os coreanos com essas coisas, porque não espera-se que eles saibam dessas coisas, que nós saibamos dessas coisas. Ou seja, você tem uma carta branca pra você usar da maneira como você achar melhor, não. De que se você cometer um erro sem querer, não vai ser de boa, ninguém vai ficar... Por exemplo, tem o negócio de você entregar coisas com as duas mãos. Se você entrega com uma mão só, é desrespeitoso. Só que se você é estrangeiro, não importa. Tudo isso, entendeu? Isso se aplica a praticamente tudo, mas também entra com um negócio de bom senso, né? Você não vai chegar cuspindo a cara de alguém porque você tem um passe livre, entendeu? São regras mundiais, né? Acredito, não sei se tem alguma cultura que você possa cuspir na cara de alguém. Não sei, pode ter, né? Eles têm hábitos diferentes dos nossos. Eu acho que isso é o que realmente mais difere uma cultura da outra. Por quê? Cara, todas as pessoas são iguais, vamos dizer assim. Todo mundo tem problema. Não é porque você está no Brasil que todo mundo é bom. Não é só porque você está na Coreia que todo mundo é santo, todo mundo é respeitoso, todo mundo é mais fechado, tímido. Cara, você encontra gente de todo tipo aqui também. Não é porque todo mundo se mede num padrão físico ou num padrão de hábitos que aqui dentro todo mundo é igual. Cara, todo mundo é muito diferente. Aqui você vê gente super aberta, assim, de que vai vir e vai conversar com você no meio da rua. Vai perguntar. Ontem mesmo eu estava andando lá em Ronde, né? O bairro lá dos jovens. Não sei quantas pessoas pararam pra conversar, entendeu? Só que em outro caso também eu entrei em loja pra justamente comprar minhas links. Eu entrei em loja e fui muito maltratada. Então é aquela coisa. Tem gente de todo tipo. Não tem como eu botar dentro de um estereótipo todo mundo. Você pode botar ele dentro de uma forminha, beleza. 99% das pessoas vai ter olho puxado, vai ter cabelo liso, escuro. Entendeu? Essa questão não é porque você está dentro de um formato realmente. Não é porque eu sou estrangeira também que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida aqui. É aquela coisa. Você tem uma carta branca, mas respeito é um negócio que acho que no mundo inteiro é igual. A pessoa sabe quando você está respeitando alguém ou não, entendeu? Quando você está tentando ou não. Da mesma maneira é aqui. Você não é obrigado a falar coreano. Você não é obrigado a saber que tem que entregar as coisas com as duas mãos. Você não é obrigado a saber que tem dois discursos diferentes. Mas se você quiser fazer mais parte da cultura, é interessante você descobrir essas diferenças, porque é essa que é a parte interessante de você estar em outro país. Você está em outro país e você vai vivenciar coisas diferentes. Se fosse tudo igual, por que você sairia da sua casa? Por que você sairia da sua sociedade? A gente viaja justamente para ver coisas diferentes. Então, você tentar... Gente, eu estou indo para um outro lado do vídeo. O vídeo não é esse. Fica aí a ideia. Você tentar entender já é respeito pela cultura. Então, vamos continuar com o vídeo. O que mais envolve ser estrangeiro na Coreia? Ser estrangeiro na Coreia, como eu já disse no meu primeiro vídeo, nem lembro mais. Mas ser estrangeiro na Coreia é você ser encarado justamente por causa disso. Você vai estar na rua e você vai atrair mais olhares, porque a pessoa não espera te ver. Eu mesma ajo assim o tempo inteiro. Eu estou com os meus amigos, eu vejo um estrangeiro que não é... Por exemplo, você vai em algum centro, você vai em Ronde, você vai em Yondon, você vai em lugares que tem bastante estrangeiro, em Saddam. Você está... Eu estou aqui no meu dia a dia aqui, onde eu moro, Terun, não tem nada aqui de turístico nem nada. Ou seja, 100% das pessoas é coreano. Eu não vejo estrangeiro aqui na rua, não vejo. Só que se eu vejo, eu viro e eu aponto... Furner! Oh, estrangeiro! Eu brinco com os meus amigos, eu mesma faço isso. Eu reparo, pra você ter uma ideia de tipo, a estrangeira, né? Ah, você não tem espelho? Teve uma vez que eu estava no ônibus, eu estava com a minha amiga coreana, a gente estava passeando. E daí eu estava lá dentro do ônibus, a gente conversando. Conversando meio coreano, meio inglês, né? Porque na época eu não sabia quase nada. Não que eu saiba muita coisa agora, né? Mas eu sabia, assim, tipo... Quase nada. E a gente começou a falar em coreano pra eu praticar, né? E daí eu vi um estrangeiro saindo do ônibus. E deu... Olha, estrangeiro! Virei pra ela e falei, falando em coreano. Estrangeiro! Daí ela virou e falou, ah, e você não é estrangeiro? Daí eu falei, eu não. Eu sou coreana. Falei em coreano. E nisso, o velho que estava num banco ali perto, começou a dar risada. Daí eu fiquei com vergonha, né? E ele começou a puxar assunto com a gente. Puxar assunto em inglês. Ah, não sei o que, quanto tempo você está aqui conversar pra você ver. Pessoas vão conversar com você. Não é porque você é estrangeiro que vão te ignorar, mas as pessoas falam com você na rua aqui. Não é tanto quanto no Brasil. Vamos comparar, então. O negócio aqui é comparar Brasil-Coreia. Comparando com o Brasil, aqui as pessoas realmente não falam com você, não se aproximam de você nem nada. Mas analisando a Coreia, como ela é mostrada ao resto do mundo que é nossa, que as pessoas elas não falam com você. É mentira. Porque, sério, se você, principalmente se você está num lugar onde tem muito turista, é comum as pessoas falarem com você sim. Não é assim, nossa, vou sair e vou fazer amigos. Não, não é isso. Mas as pessoas elas se sentem mais abertas a vir e conversar com você. Então não é assim, você vai vir pra cá e você vai ser a pessoa mais isolada do universo. Não é isso. Mas também não é tanto como no Brasil que você pode chegar e ser amigo de qualquer pessoa. Também estou exagerando, não é? O Brasil também não é assim, né? Já estou estereotipando meu próprio país. Mas você entendeu. Aqui tem gente de tudo quanto é tipo. Uma coisa ruim de ser estrangeira. Justamente. De você ser tratado como estrangeiro sempre. Às vezes você entende melhor da cultura, você entende mais da língua, você sabe falar um pouco do coreano. Só que assim, as pessoas elas não esperam que você saiba. É ruim também porque você sabe lidar. Você sabe, eu sei assim, um pouquinho. Pra pelo menos me virar, não passar fome. Perguntar preço das coisas. Então, às vezes pode ser um pouco cansativo você ser tratado como estrangeiro o tempo inteiro. Sendo que você já entende melhor. Você não é que nem um estrangeiro que veio aqui fazer, né? Turismo. Gente, pra onde que eu tô indo com esse vídeo? Me desculpa. Outro ponto, e daí entra muito nisso de estrangeiros serem tratados meio que todos da mesma maneira. É porque a maioria das pessoas que vêm pra cá, elas não vêm com interesse de turismo. Pelo menos as pessoas que eu conheci, né? Não posso dizer isso por todo mundo, porque eu não fiz uma pesquisa. Isso é a minha opinião. Pode ser que eu mude de ideia depois, tá? Mas a maioria das pessoas que eu conheci, elas não vêm pra cá por turismo. Elas vieram pra cá porque elas tiveram que vir. Vieram pra trabalhar ou vieram porque o marido veio. Ou veio pra cá porque existia uma oportunidade melhor aqui do que no país em que a pessoa morava. Não porque elas amam a Coreia. Ou seja, por isso também que entra esse negócio de coreanos tratarem todos estrangeiros como estrangeiros, como alguém que não entende da cultura. Assim, ó, 99% das pessoas, posso dizer todas as pessoas que não sabiam que eu vim pra cá amando a Coreia e me perguntaram por que que eu estava aqui, e eu falei porque eu amo a Coreia. Assim, ó, 90... tá, não vou exagerar de 100% porque eu também não lembro de todas. Mas, assim, 99% das pessoas... Por quê? Por que que você veio aqui pra Coreia? Tipo, daí eu falo porque eu gosto da Ásia. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, de pessoa ocidental no meu curso de coreano. No meu curso de coreano, eu sou a única pessoa ocidental. Todo mundo é Indonésia, Índia, Mongólia, China... É... Não lembro mais. Tipo, é todo mundo pra cá, entendeu? Ocidental, eu sou a única. E eu estou ali porque eu quero. Isso não é uma coisa muito comum de se ver aqui. De ter pessoas ocidentais que venham pra cá justamente... Só porque elas querem. É algo novo pros coreanos isso. Esse interesse tá vindo pra cá. Então, por isso que é um baque para os coreanos ver estrangeiros ocidentais, principalmente falando que a gente veio pra cá porque a gente quer. Quer! Quer! Quando eu tava conversando com um menino, acho que foi semana passada, ele perguntou, ah, por que você tá estudando coreano? Por que você veio pra cá pra estudar coreano, né? Porque mesmo os ocidentais que estão aqui, eles vieram porque eles quiseram, eles vêm pra cá pra estudar a faculdade, o mestrado. Pra estudar o coreano é muito difícil. Por que coreano? E daí eu explico, né? Porque é uma língua muito lógica, porque é uma língua muito bonita, que eu admiro muito. As letrinhas estão lindas, maravilhosas. E quando eu falei isso pra ele, ele falou, cara, até eu me senti orgulhoso aqui de ser coreano, de falar coreano. Então, muito obrigada. Eu recebo respeito de volta por eu respeitar ao país. Então, tem muita ainda adaptação de estrangeiros coreanos aqui. Nunca fui maltratada por ser estrangeira. Nunca. Mas eu também já não fui levada a sério justamente por ser estrangeira. Então, é algo que tá mudando ainda. Esse interesse das pessoas de virem pra cá pela Coreia é algo que tá começando, que tá no início ainda. As pessoas, elas tão vindo pra cá agora. Então, é uma transição que tá acontecendo. O tradicional coreano se adaptando com a cultura de outros países também. Então, é algo que tá mudando. Outra coisa muito engraçada que acontece é justamente quando eu falo em coreano com alguém, com outra pessoa. Eu fui num parque aquático e eu tinha que deixar o guarda-chuva ali na recepção. O cara virou e falou em inglês, assim, você escreve seu nome, seu telefone e tal, não sei o que. Daí eu conversei com ele, tipo, em inglês, né? Ele tava falando inglês comigo, eu falei inglês com ele. Mas quando eu fui buscar o guarda-chuva na hora da saída, era uma outra menina que tava ali. E eu já falei em coreano. Eu falei, ah, deixei meu guarda-chuva aqui. Ela, ah, tá bom, ela foi e pegou. Então, nisso, o cara tava ali, o que me atendeu primeiro. E daí ele virou e viu que eu tava falando em coreano. Você fala coreano? Ah, desculpa. E eu falei em inglês com você. Daí eu falei, não, tudo bem, eu não falo coreano. Eu falo só um pouquinho, falo só um pouquinho. E a maioria das vezes é assim também. Quando eu tomo a iniciativa e eu falo em coreano com as pessoas, eles falam, você fala em coreano? Como assim? Acredito que se você vier aqui pra Coreia, você vai entender um pouquinho melhor disso. E eu te incentivo a vir pra cá, viu? Porque é um país maravilhoso. Não tenha medo de vir pra cá. Tem muita gente que tá entrando em contato comigo. Eu tô muito feliz. Eu quero continuar ajudando a você que quer vir aqui pra Coreia, a você que quer entender um pouquinho mais da Coreia. Tá um pouquinho mais difícil de responder rápido, mas eu continuo respondendo. Então, se você tem alguma dúvida... Gente, os gatos estão aqui. Vocês estão vendo isso? Eu tô aqui há quatro meses só. Isso não é nada pra eu... Quero ajudar você também. Então, se você quer... Se tem alguma dúvida sobre nada, se você quer vir aqui pra estudar, ou se você não quer vir aqui pra estudar, mas se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou saber. Aqui eu vejo e eu respondo. Capaz de alguma outra rede social eu a desperceber. Capaz de uns outros eu não ver. Então, aqui eu vejo. Se você quer que eu veja, comenta aqui. Ok? Se não... Se você não quiser que eu veja, é só me comentar que eu não vou ver, né? Nossa, eu tô muito brisada hoje. Mais do que o normal. Obrigada por ter assistido até aqui. Você que chegou até aqui, porque, né, é um vídeo longo. Eu já desisti de tentar fazer vídeo curto. E se você gostou do vídeo, é só gostar. Se você não gostou, você fecha a janela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.